Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, a nossa salve. A vós, Bradão, dos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois desse descerro, mostrai-nos Jesus bendito e o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embucilados do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás, no que me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Convido a vocês a abrirem o Diário de Santa Faustina no número 136, Diário de Santa Faustina, no número 136. Diário de Santa Faustina, no número 136. Jesus me fez conhecer que, embora eu não conclui, concordasse com isso, poderia me salvar sem que diminuíssem as graças que me concedia. Continuando até mesmo com a íntima união, de forma que eu mesmo, sem a minha adesão a esse sacrifício, não diminuiria a generosidade de Jesus. E o Senhor me fez reconhecer todo o mistério, que todo o mistério dependia de mim, do meu voluntário consentimento no sacrifício da inteira consciência do meu Espírito. Neste ato voluntário e consciente reside todo o poder e valor diante de sua majestade inconcebível. Sentia que Deus estava aguardando a minha palavra. O meu consentimento, tão meu Espírito, mergulhou no Senhor e disse, Fazei de mim o que vos aprovér, submeto-me à vossa vontade. A vossa vontade de hoje em diante será meu alimento. Serei fiel às vossas exigências com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes. Suplico-vos, Senhor. Permanecei comigo em cada momento da minha vida. Nesse momento, quando consentia esse sacrifício de toda a minha vida e coração, a presença de Deus foi inundada de tanta felicidade que nem em parte posso descrevê-la. Sentia que Sua Majestade me envolvi. Me unime com Deus de uma maneira estranha. Vi o grande agrado de Deus, que Deus tem por união, e o meu Espírito, por sua vez, mergulhou nele. Consciente dessa união com Deus, sinto-me amada de maneira especial. Da minha parte, estou amando com toda a força da minha alma. Ocorreu um grande segredo nessa adoração. Um segredo entre mim e o Senhor. Parecia que ia morrer de amor só de ver o Seu olhar. Falava muito com o Senhor, mas sem palavras o Senhor me disse. És delícia do meu coração. De hoje em diante, tudo o que fizeres, mesmo o mais insignificante, será agradável aos meus olhos. Nesse momento, senti-me consagrada. O involucro do corpo é o mesmo, mas a minha alma estava alterada. Pois agora nela habitava Deus com toda a sua predileção. Isto não é uma mera sensação, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Um grande mistério realizou-se entre mim e Deus. Meus irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui essa noite para partilhar a palavra de Deus e para partilhar também esse momento de júbilo. Nós, Legião Acutes, estamos completando um ano de existência. Essa ideia de Deus, essa moção de Deus que brotou no meu coração de fazer algo a mais pela igreja. E na época, eu estava conduzindo uma oração e comecei a entrar em discernimento. Para ver o que Deus queria de mim, o que Ele queria através da minha doação, da minha entrega. E ali eu comecei a entrar em oração. E logo naquele momento, Deus começou a me dar algumas direções. E assim, eu não sabia que direção tomar. Eu conheci o Carla Coutts no ano de 2019. Eu lembro que uma amiga minha tinha me dado algumas orações do... Esqueci o nome do padre. Se você lembrar, aí me ajude aí, Marcos. Outro dia você me lembrou o nome dele, estava me falhando. Padre Marcelo Tenório. Mandou a paróquia dele, o apostolado que eles fazem do Carla Coutts. E assim, deixei aqui em casa. Passou-se um tempo. Minha mãe acabou ficando muito impressionada e acabou tirando as fotos dele. Passou-se um ano após isso, período de pandemia. E Deus coloca no meu coração uma ideia de missão. Eu falei, como eu vou fazer uma... Já presencial, já é difícil. Como eu vou fazer uma missão na pandemia? E comecei a colocar em oração. E comentei com essa amiga, né? Falei até a mesma que me apresentou esse apostolado. Falei assim, olha, eu estou com uma ideia, né? De fazer uma missão, não sei como começar. Ela falou, olha, por que você não fala da vida do Carla Coutts? E aquilo ali tocou muito forte no meu coração. Eu falei, não, tá aí. Vamos colocar isso em oração. E a partir daquele momento eu comecei a colocar. Em oração justamente muito parecido com essa passagem de Santa Faustina. Que ela fala, fazer de mim o que é pra houver. O que Deus me pedisse. Naquele momento teve um sonho que eu sonhei um dia que eu carregava um caixão branco pequeno e levava ele na igreja de Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei muito impressionado. Falei, mãe, um caixão branco, igreja de Nossa Senhora Aparecida e tudo tem a ver. Porque além de eu ter nascido no dia de Nossa Senhora Aparecida, foi justamente o dia que Carla Coutts faleceu. Ele entrou pro céu, na verdade. E uma passagem que marcava muito todo esse momento de entrega, de discernimento ali em Deus, de fazer a vontade de Deus mesmo, me vinha uma passagem da Chiara. Que é do movimento... Como é que é o nome do movimento? Eu vou lembrar o nome do movimento. Mas a palavra da Chiara, ela fala, A caneta não sabe o que deverá escrever. O pincel não sabe o que deverá pintar. E o cinzel não sabe o que deverá esculpir. Quando Deus toma em suas mãos uma criatura para fazer surgir uma obra sua na igreja, a pessoa escolhida não sabe o que deverá fazer. É um instrumento. Creio que este é o meu caso. Quando a aventura iniciou em Trento, eu não tinha um programa, não sabia de nada. A ideia do movimento estava em Deus. O projeto no céu. E eu acho que... Até arrepio, né? A legião acústica é exatamente isso. E Deus, em oração, a primeira palavra que Ele dava, que a gente era uma semente. O semeador saiu para semear. A gente era uma semente de uma nova geração. Essa semente que hoje se traduz em 4.300 pessoas no grupo aqui do Instagram, fora as pessoas do grupo do WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Então, são sementes que, de alguma forma, foram... Essa semente tocou o coração dessas pessoas em algum momento. Eu jamais imaginava que Deus queria uma obra no Karlakutz. Eu estava exposto, apesar de eu já conhecer a história dele. Não era muito aprofundado, mas eu já conhecia. E ali eu comecei a lançar essas sementes para pessoas fazerem parte da missão. E várias pessoas passaram pela missão e algumas continuaram, né? Para a graça de Deus. E aqui nós, hoje, nós estamos justamente para rezar. Dentro dessa palavra, o movimento da Chiara é o movimento Focolare. Chiara Lubit. E essa palavra veio forte, né? A caneta não sabe o que o sábio escreveu. Ele sabia. Ele sabia os corações que iriam ser tocados. Ele sabia as curas que iriam se realizar. E quem dirão se realizar? Essa obra é da igreja. Nós, a única coisa que a gente fez, é igual quando o jogo começa, né? Alguém tem que tocar a bola. Nós iniciamos. Nós tocamos a bola. Certeza que outras pessoas continuam, porque é promessa de Deus. E um dia, em oração, que Deus falou que era uma legião de vários anjos, né? Carla Coutts, ele é um anjo no coração de Deus. Esse anjo que, em tão pouco espaço de tempo, ele tomou o coração de tantas pessoas, né? Como essa obra Carla Coutts, como Carla Coutts em si, né? Santo, beato, por enquanto, mas no nosso coração já é santo. Como ele, num tempo tão confuso, ele tocou o coração de tantas pessoas, né? Pela sua simplicidade, pela sua entrega, assim como o exemplo de Santa Faustina. Essa entrega genuína, esse amor a Deus espontâneo, no pouco, apesar que ele ainda tinha muito. E ele foi nada mais, nada menos que essa semente. Nos lugares aonde ele passou, pelas escolas que ele estudou, pelas pessoas que ele conviveu, a vida de Carla Coutts era um olhar de Deus. Você sentia Deus e a gente ainda sente. De todos os santos e um corruptos, eu já vi vários, assim, mas os que mais me impressionam, né? É o próprio Padre Pio e ele, assim. E ele mais ainda, né? Porque parece que ele faleceu ontem, né? Corpo intacto. E como, não pelo fato do corpo intacto, mas, assim, a santidade que exala daquele corpo, que já não está mais aqui, mais, já está junto de Deus, mas aquele corpo, pra nós, que ainda tem uma visão muito humana, né? De ser, da coisa, como aquele corpo nos leva a Deus, como esse exemplo de santidade nos arrasta. É, propriamente, a nossa missão legião a Coutts, né? Que é, no ordinário, o convite de ser extraordinário. Nessa correria da vida, ser de Deus. Ser de Deus. Nadar contra uma corrente de uma sociedade depravada que a gente está. Porque ninguém quer saber de Deus. Ninguém tem tempo pra Deus. Deus, ele foi assassinado do coração de muitos. E nós, quanto legião a Coutts, nós estamos aqui justamente pra isso. Pra celebrar esse Deus, pra lembrar que tem um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está presente. Mesmo quando a gente ignora, né? E essa humanidade vai se arrepender bastante, sabe? Do tempo que ela meio que não deu o seu valor a Deus. Deixou Deus de lado. Que possamos hoje, dentro dessa espiritualidade, dentro que essa obra propõe, que o Senhor Jesus possa vir revelar aos corações a toda a sua proposta, o seu projeto. Esse projeto, o Legião a Coutts, que se for da vontade de Deus, que toque os corações de muitos. Muitos que precisam ter esse encontro pessoal com Deus. Assim como essa obra inspirou e inspira nós até hoje. Que foi arrebatador. Foi divino de Deus. Tudo isso que aconteceu nesse último ano. Tudo isso que Deus proporcionou. Todas as lives. Todos os trabalhos que a gente fez. Todas as postagens. Que tocou o coração das pessoas. E ainda toca. Que Carla Coutts possa continuar nos inspirando. Continuar nos dando essa graça de ser de Deus. De nadar sim contra essa corrente. De não ser mais um em meio ao emaranhado de um mundo tão corrupto. Sermos esses luzeiros. Essas sementes de uma nova geração. Convido a você a pegar seu texto. Para a gente rezar o texto da misericórdia. Que é uma devoção também. Que é do Carla Coutts. A divina misericórdia. E como ela tem nos acompanhado de forma tão bela. Nesses 365 dias de existência da legião. Que completou no último dia 18 de julho. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus santificado. Seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Apadeceu sob ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado a direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar todas as vocações, todos os chamados, seja ele por matrimônio, a vida religiosa, Deus colocou muito forte pessoas que estão... tomando decisões, principalmente no que se diz respeito a ingressar numa vida religiosa. Sim, é um chamado de Deus para a sua vida, que você possa acolher. Carla Coutes também teve essa dúvida se ele ia ser padre. Com certeza, se fosse dar vontade de Deus viver mais tempo, provavelmente tudo se encaminhava para isso. E hoje o Senhor te chama. Ele te chama a ser essa semente, ser esse operário da Mestre do Senhor. A Mestre é grande, mas os operários são poucos. Mandai trabalhador para a vossa Mestre. que você possa se dar à vontade de Deus, assim como Faustina ficou embebida da vontade de Deus, ela aceitou que você possa aceitar também, assim como Carla Coutes se ofereceu como expiação para os pecados da igreja, pelo Santo Papa, Bento XVI. Ele ofereceu em sacrifício como libação, olha que bonito, assim como Abraão ofereceu Isaac. Hoje o Senhor te convida a você ser essa oferta, esse sacerdote do Senhor. Esse chamado é para você. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, gostaria de colocar em oração... É uma região costeira. O Senhor pediu para a gente rezar muito por essa região, porque ela está em iminência de acontecer uma grande catástrofe. E através das nossas orações, isso pode ser evitado. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas muitas tempestades ao redor do mundo, muitos países afetados, Alemanha, Holanda, Peru, China, tantos países devastados. Tem acontecido muitas mudanças no nosso planeta. E que nós possamos rezar pela conversão dos pecadores, esse mundo que está tão diferente, que possamos... A nossa oração possa aplacar a ira. É uma das promessas do texto da misericórdia. Aplacar a ira de Deus, que está bem triste com todos os pecados dessa unidade. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de colocar mais orações também pelos homens. Tanta maldade se espalhou. O homem é capaz de fabricar armas químicas para ceifar vidas. E o que Deus está colocando é isso. Esse vírus não vai parar só nele. O homem vai continuar na sua maldade interminável. E é um tempo que não dá para confiar nem na nossa sombra. Infelizmente, estamos no tempo do fim. O mundo está caindo de podre. E nós temos que tentar salvar a parte que está podre. Que não está podre ainda. Que está talvez quase apodrecendo. Então, vamos pedir para os poucos que restaram, que estão vivendo de forma franca a fé, de forma verdadeira, que possamos pedir a Deus para esse homem que está tão corrompido, tão entregue ao pecado, que possamos pedir a misericórdia de Deus, tocar o coração do homem, entregue a tantas correntes malignas, maçonaria, espiritismo, tanta coisa que vem para nos enganar. E como Satanás tem aproveitado para perder pessoas. Como, nesse tempo, Satanás tem perdido almas. Que possamos pedir a conversão do coração dos homens, principalmente aqueles que ficam maquinando maldade, destruição. É só Deus que pode tirar a vida. Não cabe ao homem. E o homem, assim como o pecado de Adão e Eva, ele vem querendo ser Deus. Esse é o grande erro. Por isso, a humanidade está dessa forma, colapsada. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Eu convido a você que rezou esse texto da misericórdia comigo e vai partilhar desse momento de oração. Eu convido a você a falar essa ejaculatória, mas com muita fé, na confiança nesse Deus misericórdia, nesse Deus que também é justiça, esse Deus que é a esperança das nossas vidas. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Meus irmãos, convido a vocês a abrirem aí no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Mateus 13, Mateus 13, Mateus 13, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 13. Mateus 13, Mateus 13, Mateus 13, de 1 a 9. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa, sentou-se ao mar e grandes multidões a juntaram ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele lhe falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo, O semeador saiu para semear. Ao semear algumas sementes, caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto. Cem, sessenta ou trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Convido a você a dar um beijo na sua palavra. Essa palavra, que é a palavra de vida eterna, que o Senhor hoje vem para nós falar. Essa parábola vem falar do modelo do reino de Deus. E como essa palavra é semeada em vários tipos de terra. Tem a terra que o semeador sai para semear. Quantas sementes, por exemplo, a gente já semeou nesse tempo de legião. E muitas caíram, às vezes, num terreno rochoso, onde não havia muita terra. Ou seja, aquelas pessoas fechadas. Às vezes até ouviu falar da vida do Carla Kurtz. Mas, assim, não tinha uma abertura. Eu vi isso claramente. Muitas missões que abriram naquele período da beatificação. E muitas talvez nem existam mais. Ou seja, a euforia, né? A euforia. E Jesus nunca nos dá a euforia. Quem nos inspira a euforia, às vezes, é o demônio. Na maioria das vezes. Que é uma alegria que não provém de Deus. A euforia é... Por exemplo, se eu uso uma droga, eu posso ter uma euforia. Que é muito diferente de alegria. É uma falsa alegria a euforia. Então, eu vi que muitas missões abriram nessa euforia. Mas, talvez, sejam esse exemplo. Caíram em terreno rochoso. Talvez, algumas sementes também foram lançadas. Caiu na beira do caminho. E veio os pássaros. A gente pode colocar até o inimigo também. Vai ali. E isso também vale não só para quando a gente fala de missão. Para a nossa vida, né? Quantos empreendimentos que, às vezes, a gente idealizou e não foi adiante. Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente não coloca Deus em todos os momentos. A gente tem um Deus muito, vamos colocar assim, muito programado, né? Eu vou na missa no domingo. De vez em quando eu rezo um terço. A missa que eu vou diferente, às vezes, é uma formatura. Ou é que nem é missa, né? Geralmente é culto ecumênico. Ou numa missa de sétimo dia. Então, assim, a nossa fé, às vezes, ela é muito tacanha. Eu não dou espaço para Deus. E quando a gente fala desse semeador que sai para semear, que foi a principal moção, a principal direção que Deus deu para nós, enquanto legião a cultos, é justamente esse... Quando você sai sem... Vamos colocar assim, sem é... Porque, muitas vezes, a gente idealiza um Deus muito programado, né? E a gente acha que a gente vai seguir uma risca, né? Não, mas é Deus que faz. É Deus que dá a direção. É Deus que nos mostra o caminho a ser percorrido. O seu projeto, né? É um projeto de felicidade. Mas a gente tem que ter esse coração aberto. Porque de nada vai adiantar. E quando a gente fala de um jovem, né? Que impulsiona tanta gente. A gente vai lá na carta de São João, primeiro. Fala, jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. O que São João vai nos dizer? Que essa palavra, ela caiu numa terra boa. O coração do jovem. Um coração que está preparado para receber essa boa nova de Deus. E muitas das vezes a gente impõe várias condições, vários pré-requisitos, que não são requisitos de Deus. E se você ver nessa palavra que a gente falou aqui agora, fala, quem tem ouvidos ouça. Quantas vezes as pessoas já tentaram se aproximar da gente para nos evangelizar e a gente com o coração duro não estando aberto. Quantas vezes Deus tentou falar das mais variadas formas possíveis, né? Às vezes Deus quer transmitir um recado para a gente. Às vezes para a gente fazer algo ou para não fazer. Então Ele utiliza de todas as formas. Ele utiliza de pessoas que a gente jamais viu. Porque Deus é um Deus vivo, né? A gente não tem um Deus que foi sepultado, né? Parece que Deus ficou ali na sexta-feira da paixão e pronto. Mas depois de toda sexta-feira da paixão tem um sábado de Aleluia, um domingo da ressurreição. Que Deus é vivo. O lugar dele não é a morte. E a morte, Ele só pagou alto preço por essa morte, né? Entre aspas, Ele se ofereceu como vítima em expiação dos nossos pecados. A gente até reza isso no texto da misericórdia. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Para salvar. Ele ocorre redentor dessa humanidade. Essa humanidade que não aprende com seus erros. Ela sempre está aprendendo, mas nunca chega uma sabedoria. Essa humanidade que não tem estruturas mais para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse um peso. Quando você fala que vai viver uma vocação, a pessoa fala, nossa, coitada lá, vai casar. Nossa, coitada, vai ser padre. Parece que, tipo, é um absurdo, né? E vai gerando um tanto de gente frouxa. Hoje eu vi um negócio que eu fiquei abismado. Agora você não pode falar ele, ela, quando você vai se referir a uma pessoa. Agora tem que ser, acho que é elúcio, eu não estou enganado. Então, assim, é um descompasso. Deus não consegue mais andar em compasso com essa humanidade. Da forma que ela decidiu, uma opção, chegar a um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Eis que são esses tempos. Por isso que muitas sementes caem à beira do caminho e vem lá o inimigo, né? Engole. Outras que são semeadas e caem entre os espinhos e acabam sendo sufocadas. Outras sementes que caem em terra boa. E essas dão mais e mais sementes. Eu fui semente de um bom pastor, Padre Léo. E eu não parei só no Padre Léo. A lógica, pela minha conversão, seria eu falar sobre a vida do Padre Léo. Mas não, Deus, ele me direcionou para uma obra. Direcionou a legião acústica para uma direção para falar de outra coisa. Totalmente diferente. Porque o semeador, ele não sabe onde que ele vai semear. Ele vai aonde que Deus decide. E nós, muitas das vezes, temos impedido Deus de agir na nossa vida. Pelo nosso achismo, pelo nosso orgulho. Muitas pessoas cheias de si, né? Pessoas que têm opinião para tudo. A gente vive num mundo sem paz, num mundo barulhento. É incrível. Até na pandemia o pessoal consegue fazer muito barulho. Talvez não fosse esse, né? O Deus não cria a morte. Tudo é criado pela mão dos homens, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Mas talvez uma lição que essa pandemia nos trouxe foi uma oportunidade de recolhimento. De nós escutarmos a voz de Deus. Escutar, silenciar. Muitas das vezes, a gente não precisa de ganhar. Ganhar, eu falo assim. Muitas das vezes, a gente entra naquela discussão para vencer. Vencer, tipo, vamos colocar assim. Ganhar. Sair ganhador, né? Eu, para emitir minha opinião, eu acabo atropelando a pessoa. Quem disse que você tem que responder tudo? Todas as indagações, todas as provocações. Imaginem Jesus naquela via sacra ali. O quanto as pessoas ofenderam, humilharam. Imaginem se ele parasse para chutar cada cachorrinho que latisse, né? Não estou me referindo às pessoas como cachorro, mas tem uma frase do Wilson Schuchel. Acho que é um presidente, que já foi presidente dos Estados Unidos. Desculpe se eu falei errado, né? Ele fala que se a gente parar para chutar cada cachorro que aparece, ou tacar pedra em cada cachorro que aparece na nossa frente, a gente nunca vai chegar ao nosso objetivo. Então, quantas pessoas querem ver a gente longe do caminho de Deus? Quantas? Quantas? Existem muitos poucos simeões nos nossos caminhos para ajudar a carregar a cruz. O que mais tem é Barrabás para ajudar a nos condenar. Muitas pessoas para nos apontar dedo. Pôncio Pilatos, aquelas pessoas que parecem até nossas amigas, mas na hora que a gente precisa, elas lavam as mãos. Então, a nossa vida, ela é essa paixão de Cristo. E a igreja, ela vai passar pela paixão de Cristo novamente. A gente querendo ou não. A gente entrou num ciclo que não tem como reverter mais. O único remédio é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. É consagrar a nossa vida à Nossa Senhora, porque a gente chegou num momento que não tem jeito. Não tem como. E a gente vai ver muita coisa acontecendo. E não é por impiedade de Deus. Essas coisas iriam acontecer. Elas já foram preditas. A palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus é cumprida. Assim como Carla Coutts deixou a palavra de Deus cumprir na vida dele. E tem uma passagem que está lá no livro do Eclesiastes, 11 e 9, que fala, Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Ou seja, Carla Coutts entendeu isso aqui muito bem. Ele foi feliz todos os dias da existência. Ele não precisava de viver mais 15 anos, porque ele viveu 15 anos bem vividos. E tem gente que Deus está dando oportunidade. Às vezes a pessoa já era até para ir, mas ele vai prolongando a existência da pessoa para ver se há uma conversão. Se essa pessoa larga aquele pecado, sai da drogadição, sai do adultério. Eu não sei qual é a realidade, se vocês estão inseridos em algum desse contexto. Mas assim, o Senhor que começou o mundo sem você, Ele não pôr. Ele começou o mundo sem você, não pode terminar sem você. Fala isso em Santo Agostinho. Se Ele começou o mundo, Ele precisa de terminar com o Antônio Emanuel. Por todas essas coisas, Deus ultrará o julgamento. Vai chegar um dia que a gente vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, em que a gente não vai ter como mais falar assim, olha, não, não, não é bem assim, não. Diante de Deus não tem jeito. Vai estar ali o raio-x da sua vida, o ultrassom, né? Quando aquela máquina que passa no ultrassom não dá pra ver a gente todo por dentro, vai passar o ultrassom da nossa história. Deus vai passar o ultrassom. E ali não tem como mais você falar assim, não, 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 não é bem isso, não. Aqui está. Ali é só sim e não. Você fez isso. Ah, você lembra aquela vez que você, né, você maltratou o seu irmão? Você fez isso sim ou não? Sim. Não tem como mentir mais diante de Deus. Porque o demônio, ele patrocinou muita mentira e ainda continua patrocinando muita mentira nos tempos atuais. Na hora que a cortina da verdade abrir, que esse mundo, quando houver o segundo Pentecostes, que é uma promessa de Deus, em que haverá a abertura das consciências, que as pessoas vão ter essa grande oportunidade, a última oportunidade, talvez, de arrependimento, que as pessoas vão ver a realidade, vai ter aquela segunda chance de se converter muitos corações, talvez não vão nem suportar esse momento. Porque talvez vai vir ali de frente a própria pessoa o seu julgamento. Então, que nós possamos entender qual é essa proposta de Deus. O que é ser semente de uma nova geração? Nós somos convidados a ser luzeiros. Aqui na carta de Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses, Filipenses, Se eu não me engano, é três. Ou quatro. Deixa eu ver. Ou dois. Filipenses 2 Na verdade é Deus que produz tanto em vós, tanto querer como fazer conforme o seu agrado, fazer tudo sem murmurar nem comentar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual brilhais como luzeiros, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei glória de não ter corrido em vão, nem trabalhar inutilmente. E mesmo que meu sangue seja dar amado sobre o sacrifício e sobre o serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vossos, pelo mesmo motivo, alegraivos também, quando gratulai-vos comigo. Então, o Senhor, até aqui no início, fala, portanto, meus amados, como sempre obedientes, não só na minha presença, como muito agora na minha ausência. Realizai a vossa salvação quando temor e temor. Então, Deus nos convida a ser luzeiros, ser luz, ser sal e luz, num mundo tão sem gosto, tão ridicularizado no pecado, como Satanás tem sambado na cara de muita gente, como ele tem sido aquele castigador mesmo, como as pessoas têm sido enganadas pelos lobos, quantas pessoas estão sendo enganadas por lobos, e como faz falta de pastores, pastores que guiam essas ovelhas para o caminho certo. E hoje, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, que essa semente seja cada vez mais lançada, que corações sejam tocados, para que verdadeiramente possa se curvar ao Senhor Jesus e não ao anticristo, como tudo está sendo arquitetado, pela nova ordem mundial, pelos globalistas, por tantas pessoas, pelo Estado Islâmico, pelos islâmicos, pelos comunistas, por todo esse mundo, que se enveredou numa sede de poder e matou Deus. Nunca ninguém vai matar Deus, mas eles mataram dentro do coração. E dentro dessa moção Legião Acute, inspirada por Deus, uma missão pequena, mas nós, sendo talvez uma das menores sementes do Seu reino, Senhor, nós queremos te pedir essa noite a misericórdia de Deus em nossa vida, sobre a nossa existência, nesse um ano que nós estamos completando, Deus. Nós venhamos pedir a Sua misericórdia, essa intrepidez, essa coragem, esse sal e luz que nós somos chamados a ser, que não nos curvemos às ideologias satânicas, a todo projeto demoníaco que vem para destruir pessoas, destruir famílias, destruir nossas crianças. Eu te rogo, ó Pai, pela intercessão do Beato Caracuzzi, que o Senhor hoje venha tocar todos esses corações. Convido a você, meu irmão, minha irmã, a colocar a mão no seu coração e pedir a Deus a graça de você ser tocado, de você receber essa semente que tanto você buscava, que essa semente possa florescer em vosso coração, essa semente chamada Carla Coutts, através dessa obra que é instrumento da graça de Deus, essa obra que é da Sua Igreja, Senhor. Eu te entrego e te peço por todas as pessoas que passaram pela Legião, que estão na Legião hoje, todos os nossos seguidores, toda essa obra, ó Pai, eu te consagro, peço a intercessão especial da Virgem Maria, Nossa Senhora de Lourdes, essa intercessão especial sobre essa obra. Nesse mês de aniversário, eu te peço, venha tocar cada coração, venha fazer brotar, germinar a semente em cada coração que estar aqui hoje, Senhor, venha preencher os espaços vazios, venha curar, Senhor, venha trazer a verdadeira paz. Eu te peço, ó Pai, que venha em encontro de pessoas que estão sofrendo pelas perdas dos entes queridos, pessoas doentes também, as mais variadas enfermidades. Vosca, o Senhor, da Mestre, o Senhor também da Cura, o dono do ouro e da prata, vem, Senhor Jesus, trazer a paz aos corações, devolver a alegria de vida. Eu te peço e te entrego por cada legionário, cada pessoa que fez e ainda fará parte dessa obra que talvez será tão grande quanto a legião de Maria. É o que Deus coloca. Vem, Senhor Jesus, vem trazer paz aos corações, vem trazer esse revigoramento, trazer essa coragem que nós tanto precisamos para esse tempo. chamarada... 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 ... Samba Viva Viva não não o o o Amém. O Senhor coloca muito forte que estamos vivendo um tempo de estratégia. E é um tempo que o Senhor pede muita oração. Muita oração para que muitos males não cheguem até nós. Então, o Senhor coloca muito forte orar e sem cessar. É um tempo de muita oração, mas é uma oração verdadeira do coração. O Senhor também convida aos seus eleitos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o símbolo da legião acúte, ele é um tal. E o Senhor convida a todos os seus eleitos, principalmente nesses tempos finais que nós adentramos, a ter o tal. É muito importante nós carregarmos o tal. O tal tem o significado dos eleitos de Deus, dos protegidos. Que o Senhor possa inspirar muitos corações a se abrir essa graça de ter o tal. Mas não é só o tal, eu tenho a vida toda errada. O Senhor convida as pessoas a terem o tal, mas terem uma vida decidida como tal. Desculpa o trocadinho. Mas é isso, porque Deus nos convida a uma conversão verdadeira, a sermos esses verdadeiros eleitos, a não fugirmos. Apóstolos, gente, a gente teve 12 e todos os 12 foram sacrificados, foram martirizados. E não pense que nós somos esses apóstolos dos últimos tempos, essas sementes de uma nova geração. A parábola também fala que a semente, para dar fruta, ela tem que morrer. Nós também morreremos. Mas, como diz Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então, se minha vida que foi de não negar a Deus, foi de testemunho, de ser firme, não ceder naquilo que é verdade de Deus, eu vou ganhar, mesmo que eu venha morrer. Talvez para esse mundo é loucura você perder a vida por Cristo, mas se tratando do eterno, não. Não é. E que nós possamos, de fato, verdadeiramente, entregar o nosso coração à vontade de Deus, assim como Carla Cudes falava, não eu, mas Deus. O que ele nos dizia? Fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso me venha, me custar o meu próprio sangue. E precisamos ter esse coração manso e humilde, que Carla Cudes tinha, dócil à palavra de Deus. Como nós precisamos, como diz o nosso irmão Marcos aqui, ter essa conversão sincera. Se voltar a Deus verdadeiramente. Que possamos ser essas sementes de uma nova geração. Que a graça de Deus esteja presente em nossos corações. E que o amor do Espírito Santo cada vez mais esteja nos direcionando e nos guardando de toda maldade desse mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado, Jesus, por mais essa live, por mais essa noite de oração. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Pai. Tu és bom, como o Senhor tem feito maravilhas, prodígios. Quantas graças, Senhor. Obrigado por manter firme e fiel à nossa fé. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, 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 como a irmã está dizendo aí. É muita alegria, principalmente nesse mês de aniversário da Legião Acutes. Tantas pessoas que continuam passando por nossas lives, que continuam seguindo os nossos conteúdos. Nós rezamos por todos vocês. É uma alegria muito grande cada vez que a gente está aqui partilhando a Palavra de Deus. Graças ao bom Jesus, que sempre está nos inspirando, ao Beato Carla Coutts, nosso Pai espiritual. Como foi bom, mais uma vez, poder partilhar essa Palavra de Deus. E eu gostaria de convidar quem está aqui pela primeira vez a seguir a nossa página. Essa pregação também vai estar na nossa página lá no YouTube. Passa lá, se inscreva. Também tem a nossa página no Facebook. Você também pode estar seguindo a nossa página lá no Facebook. E divulga esse conteúdo para outra pessoa, para quem precisa, de fato, escutar. Você que chegou, talvez, agora, vai ficar salvo também na nossa timeline. E você pode estar passando lá e dar uma conferida. É com muita alegria que nós estamos, nesse júbilo, comemorando um ano. Graças ao bom Deus. E, para a gente finalizar, eu gostaria de rezar uma ave maria por todas as pessoas que participaram desse momento, de graça, rezar por cada vida, por cada vocação, por cada legionário. E que Deus conceda a verdadeira paz e que a Virgem Maria proteja a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva o Beato Carla Coutts e salve Maria. Até a próxima.